Vem passar o mel na minha boca Só mais essa noite Amanhã eu me viro com a dor que você trouxe Junto com esse beijo seu Tem sensações que causam vício Provei uma vez e fiquei dependente disso Devia ter seguido os meus instintos, né? Ignorei o alarme de perigo, né? E agora o meu coração te quer Preciso de uma dose diária de você Senão eu fico louco, louco, louco É nocivo, não sei o que você tem nesse corpo Gostoso que acaba comigo Preciso de uma dose diária de você Senão eu fico louco, louco, louco É nocivo, não sei o que você tem nesse corpo Gostoso que acaba comigo Preciso Babi Sousa Arrocha, arrocha Devia ter seguido os meus instintos, né? Ignorei o alarme de perigo, né? E agora o meu coração te quer Preciso de uma dose diária de você Senão eu fico louco, louco, louco É nocivo, não sei o que você tem nesse corpo Gostoso que acaba comigo Preciso De uma dose diária de você Senão eu fico louco, louco, louco É nocivo, não sei o que você tem nesse corpo Gostoso que acaba comigo Preciso De uma dose diária de você Senão eu fico louco, louco, louco Não sei o que você tem nesse corpo Gostoso que acaba comigo Preciso